Para o Cabu Barone, faz o cruzamento, forte também né, Eric Salles, deu metido de bola à frente, na chegada a cruzamento, para a área! Gol! Gol! Gol, gezidinho para a fila! Acabou a trama de bola! É bela jogada ali pela direita, Eric Salles teve a paciência de ver o jogador que exista passar. Tocou sem acontecer o impedimento E esse mesmo jogador que deu um toque belo para Cássio Gabriel Encontrar o fundo da rede Roberto 1 a 0 para o 15 Internacional 1, Atibaia 1 E Rio Claro 0 e Atibaia 1 Essas são os resultados parciais do momento Olha a chegada do 15, que boa escapada Pode ser o segundo gol, colocou na direita Chegou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do 15 Na boa trama de ataque Sobrou um livro lá na direita Para a felicidade da torcida alvinegra O jogador Eric Salles faz o seu segundo gol Com a cabeça do alvinegro de Lascabono Eric Salles Na boa trama Só no fundo da rede 2 para o 15 No início do segundo tempo Eric Salles Ela fica com o Noroeste Boa descida, olha que boa bola metida à frente Que grande chance de ter o Noroeste O chute e o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Noroeste E uma boa trama chegada lá pelo setor esquerdo É isso mesmo Roberto Alves O Noroeste veio devagarzinho Tocando a bola Até chegar no pé de Pedro Que ficou frente a frente com o goleiro do 15 E não ficou barato Noroeste 1 15 e 2 Música Legenda por Sônia Ruberti